Olá, boa terça-feira a todos. Hoje a gente continua acompanhando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele apresenta estado clínico estável e ontem mesmo já começou a fisioterapia. Vamos falar também de reforma da Previdência. O texto chega ao plenário do Senado. Os senadores vão debater esse assunto com especialistas hoje dentro de uma sessão temática. Vamos falar também de parâmetros econômicos. Os números serão divulgados logo mais pelo Ministério da Economia. Entre eles, estimativa de PIB e inflação. E todos os detalhes sobre a prisão de Marcio Lobão, filho do ex-ministro e ex-senador Edson Lobão, dentro da fase de número 65 da Operação Lava Jato. A suspeita dessa vez é de lavagem de dinheiro e corrupção no âmbito da Transpetro e da usina de Belo Monte, no Pará. Essas e outras informações você já sabe ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na BC na Rede. Um bom dia a todos.